Olá, eu sou o Master Coach, o professor Alain Rangel, especialista em TI. Estarei direto com você aí no congresso.ti.com.br, o maior congresso online em tecnologia da informação, já nesse terceiro ano de vida, com o Rafael. E falarei para você sobre IT Coach, isso mesmo, IT Coach. E talvez você nunca tenha ouvido falar dessa ferramenta no Congresso, pois é a primeira vez que falaremos. Do nosso treinamento, que vem fazendo tanto sucesso, impactando tantos profissionais de TI pelo Brasil inteiro, agora, diretamente com você online no congresso.ti.com.br. De 5 a 9 de outubro, acesse congresso.ti.com.br. Nós, do IT Coach, eu, palestrante Alain Rangel, estarei aí com você. Te espero lá, faça já a sua inscrição. E aí Obrigado.